Eles se reuniram logo pela manhã na Academia de Saúde do BNH para receber informações sobre a campanha de prevenção contra as hepatites virais O que são sintomas, formas de contágio e tratamento Perguntas estas que foram respondidas pelo médico Fábio Rezende aos idosos que participam das atividades da academia São principalmente cinco tipos de hepatite, A, B, C, D e E A e B e C são as mais importantes para a gente a princípio A não causa grandes problemas, é uma doença bem simples, com raras complicações E a B e C, elas podem trazer algumas complicações Podem levar a cirrose, até o câncer hepático O principal é detectar o quanto antes E a gente tem tantos testes para examinar as duas E também temos tratamento em centros especializados que é o SAI Além da conscientização, os idosos participaram de testes rápidos De prevenção às hepatites A, B, C, D e E O resultado foi entregue em dez minutos, no final de cada exame Está prevenindo por isso, porque se Deus não abençoasse essas autoridades Nós ainda estávamos naquele sofrimento, né? E hoje, pela graça de Deus, Deus abençoa essas autoridades que estão cuidando da gente A saúde, muitas coisas boas estão acontecendo na nossa vida É muito importante a gente saber o que tem, o que não tem E é isso mesmo É importante identificar essas hepatites? É importante, é importante Porque a gente fica sabendo, né? Aí fica importante De acordo com a coordenadora da Academia de Saúde Foram os idosos que, curiosos com as faixas nos postos de saúde Solicitaram uma programação diferente sobre a campanha Solicitei do Dr. Fábio Rezende, né? Uma palestra para ele sobre as hepatites, as orientações E os testes rápidos em hepatites Que está sendo realizado na Academia hoje O dia D de prevenção contra as hepatites virais Será realizado no dia 28 deste mês As pessoas que tiverem interesse de fazer o teste rápido Devem procurar as unidades de saúde E as pessoas que tiverem interesse de saúde